Liana Freire Por que você se foi? Estou na recaída Lembrando de ti Queria estar agora no teu abraço apertado Olhe nos meus olhos, preciso falar Que te amo e quero voltar Volta pra mim que eu quero te amar Te abraçar e te beijar Não dá mais pra viver Sem você aqui comigo Olhe pro passado e veja tantas coisas Que nós vivemos Volta pra mim que eu quero te amar Te abraçar e te beijar Não dá mais pra viver Sem você aqui comigo Liana Freire Hoje é mais um dia Dia de você estar aqui perto de mim Lembranças tão bonitas Que faz lembrar de ti Por que você se foi? Estou na recaída Lembrando de ti Queria estar agora no teu abraço apertado Olhe nos meus olhos, preciso falar Que te amo e quero voltar Volta pra mim que eu quero te amar Te abraçar e te beijar Não dá mais pra viver Sem você aqui comigo Olhe pro passado e veja tantas coisas Que nós vivemos Volta pra mim que eu quero te amar Te abraçar e te beijar Não dá mais pra viver Sem você aqui comigo O que vocêор 4000 Porque eu quero te amar Eu behind you mais pra viver Aqui Ari